Nunca mais sou o que era E agora mesmo na cama já só olhamos um para o outro Já só olhamos um para o outro Já só olhamos um para o outro Agora não há carinhos, preferimos ficar quietos Antes haviam beijinhos, agora são só para o ornato O que antes estava bem, agora está tudo mais É o fim da caminhada, é a vida de um casal Era a vida de um casal Era a vida de um casal Os cabelos branquearam e a calvície apareceu Vejo a pele enrugada, já nem sei bem se sou eu Para me agasalhar do frio também já pus um chapéu Agora o que eu penso a Deus É um bom lugar no céu 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 É um bom lugar no céu